A equipe de transição para o novo governo tem novos grupos técnicos. Os nomes foram anunciados em São Paulo pelo vice-presidente eleito e coordenador dos trabalhos, Geraldo Alckmin. Nesta segunda-feira foram anunciados 61 nomes que vão fazer parte dos grupos técnicos e na quarta-feira outros nomes devem ser divulgados. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falou que os grupos não precisam ficar limitados aos nomes anunciados para trabalhar na preparação da transição para o novo governo. Eles vão começar a trabalhar e podem convidar outras pessoas, enfim, eles têm uma liberdade aí de ação. É para levantar dados, nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas. Então o trabalho desses grupos são fazer essa preparação da transição para o novo governo. O grupo técnico de educação será formado, entre outros nomes, por Henrique Paim, ex-ministro da Educação, e Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. No esporte, Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei, e Raíde Oliveira, ex-jogador e campeão pan-americano de futebol. Para o grupo de juventude, Bruna Chaves Brelas, presidente da UNE. Na infraestrutura, Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento, e Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais. Do grupo de cidades, fazem parte Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo, e Nabil Bonduque, urbanista e professor da USP. Do subgrupo de direitos humanos voltados à infância, faz parte Ariel de Castro Alves, advogado. E do grupo da cultura, fazem parte a atriz Lucélia Santos e o ex-ministro da cultura, Juca Ferreira.